Olá, pessoal! Sobre a importância da teoria da nulidade no processo penal, limitar a contingência, diminuir a discricionalidade do juiz, possibilitar previsibilidade de resultados. Em outras palavras, não permitir que o juiz ou qualquer operador do direito faça o que queira. Observem bem, existe uma liberdade grande no ato de construir norma quando nós partimos das fontes às normas. As fontes são leis, constituição, súmulas, as normas. As normas individuais e concretas dentro da teoria da nulidade são aquelas descritas. Aquele percurso que eu faço da fonte à norma, concretizando a partir de um elemento verificado como viciado. Essa teoria, ela então parte de alguns conceitos previamente delimitados no construtivismo lógico-semântico. Que conceitos são esses? Um dos mais importantes são os conceitos de validade e de invalidade. Nessa perspectiva, nós adotamos autores como Paulo de Barros Carvalho e autores como Kelsen. Validade é a especial forma de existir do ato processual nos autos. Então, qualquer ato processual, ainda que viciado, ele existe. O sinal contrário da existência, que é a invalidade, acontecerá com a aplicação da teoria da nulidade, que tem como pressuposto a primeira norma, reconhecedora do vício, e, como consequente, a segunda norma, aquela que aplica, por exemplo, a invalidação, desfaz o efeito, ou confirma a validade, a convalidação, ou ainda saneia, desfaz o efeito e aplica-lhe a invalidação.